Fala aí meus amigos, tudo bem com vocês? Sou o Flávio Guita Base do canal Aqui Se Faz Aqui Não Paga Que nosso Pai Eterno te abençoe trazendo muita paz sobre a sua vida Acredite, a gente está trazendo muita coisa legal E além de você decorar a sua casa, você pode ganhar sua renda extra E o nosso canal cresceu e nós chegamos nesse ponto Eu fiquei muito feliz porque é muito legal você dar possibilidade a um homem ou uma mulher Que hoje no nosso canal, 70% são mulheres De ganhar renda extra e manter a família Cara, isso é muito top, tá? Você que ama o canal, você que acredita na proposta do canal Nos ajude se inscrevendo aqui, ó E ativa o sininho, tá? E se você não sabe, nós também temos um canal direcionado para as mulheres Que o nome é Elas na Que Se Faz Onde minha esposa está lá ensinando cada toque coisa linda Deixa eu só te falar uma coisa Ela fez o efeito madeira mais fácil do YouTube É a base para todos esses efeitos, né? O dela nível 1, aí agora a gente está fazendo nível 2 E aí a gente vai te ensinando, né? Até você chegar no topo Eu só quero te falar três coisas importantes, tá? E eu tenho que te falar isso Mesmo que o vídeo fique grande Por quê? Porque isso vai te ajudar muito Então ponto 1 Eu estou muito feliz porque o efeito madeira Tanto liso, com textura, com massa acrílica Ele está entrando nas decorações, arquitetura E engenheiro, por quê? Ele ganhou vida Ele saiu desse efeito rústico que a gente usava, né? Com bastante nó Passando vassoura Passando desempenadeira Ele saiu disso para ter um requinte melhor E ele ter também uma qualidade melhor E isso chamou a atenção dessa galera E isso vai dar possibilidade de você Ganhar sua renda extra Além de estar fazendo para o seu vizinho Para um cliente Agora você vai entrar nos apartamentos Condomínio Grandes obras Isso é muito legal Então preste atenção Estude que vale muito a pena Essa é a dica 1 Dica 2 é o seguinte Flávio, por que você usa o rolo? Por que você usa o carimbo? Sempre falo isso Eu tenho vários efeitos aqui meu Com desempenadeira A gente já faz efeito madeira há muito tempo Nós fomos um dos primeiros canais A fazer efeito madeira Sem estar cobrando Hoje em dia nós temos muita gente que faz aí Mas nós iniciamos Na nossa época Não tinha nem ninguém ensinando A gente tinha que suar para aprender técnica E hoje, ou então tu pagava Eu não paguei, ensinava de graça E hoje a gente conseguiu avançar E hoje Nós temos aqui Meu amigo Parceiro do canal O que se faz e que não paga E algo realmente que é top Para quem não sabe Isso aqui é muito usado na Europa No concreto estampado Só que o rolo é maior E o Edison Uma empresa brasileira Produziu Se você não sabe Ele faz isso manualmente Isso aqui deve ser muito gratificante Cada um que sai Porque ele produz isso manualmente Então olha que coisa top E ele faz isso Isso aqui te dá agilidade Facilidade de você fazer um efeito madeira bonito Deque de piscina Piso Parente Por aí vai Flávio, mas eu não tenho dinheiro para comprar Gente, isso é muito barato Pela qualidade do produto Eu tenho aqui Já vai fazer dois anos E você pode rachar com amigos e familiares Porque vai usar aí A geração Toda Porque se você tiver cuidado É muito top Isso é muito importante Então é algo muito legal Eu sempre falo isso Você não vai chegar na casa do cliente Com a vassoura na mão Para fazer efeito madeira Ainda mais se você quiser entrar Num ramo de decoração top Você entra com um rolo desse Com um carimbo Você tem uma credibilidade É igual o lance da camisa Que eu sempre falo para vocês Vai visitar um cliente Com uma camisa rasgada Largada É mais complexo Porque se você chega com uma camisa Que tem o nome da sua empresa Telefone atrás Gera uma credibilidade Isso não é o que eu estou te falando Quem estuda marketing Publicidade Sabe que eu estou falando Que isso funciona muito Uma camisa funciona muito É claro que não tem nada a ver Às vezes o cara pode fazer uma camisa E ser um bom profissional Mas isso funciona Então isso aqui é muito importante Para que você chegue na casa do teu cliente E é barato O telefone está aqui em cima Show de bola? E o ponto 3 que eu queria te falar É o seguinte Partindo dessa base Você faz a cor que você quiser Então Flávio Eu não gostei dessa cor Faz mais escuro Flávio eu não gostei do mais escuro Faz mais claro E por aí vai Então aqui mesmo Eu vou chegar para cá Para colocar aqui na telinha O seguinte Como é que você fez? Eu vou botar como que eu produzi isso aqui No final do vídeo Porque a gente vai fazer pintura Eu fiz uma live ao vivo Fazendo isso aqui Mas vou cortar e vou botar aqui no vídeo Mas vamos lá Como é que você faz um efeito madeira? Primeira parte que você tem que saber é o seguinte Tem que estar seca a sua argamassa Show de bola até aí? Tem que estar seca a sua massa acrílica Show Secou E agora? Flávio você pode fazer de três maneiras Eu posso aplicar só o verniz Tem isso no meu canal A única coisa que é diferente Que você vai gastar mais verniz Com três demãos Porque a primeira demão Vai ser só para absorver E criar uma película Show Mas se você quiser fazer uns sombreados Como está aqui Então você vai ter que fazer Isso que eu vou fazer no vídeo agora Vamos fazer um fundo Onde eu estou usando aqui 500ml de tinta acrílica branca Eu boto 30% de água Já vai para 800 500ml mais 30% de água 800ml E coloco aí Três tampinhas de ócleo Pigmento de tinta ócleo Show de bola? Então essa é a medida básica Para esse fundo aqui O fundo funciona para que Flávio? Criar um pano Para você fazer sua pintura Você pode produzir Só aconselho que eu não faço Aquelas bolas pretas Aqueles irmãos pretos Porque também já Já saiu de moda Não se usa mais isso Foi época Então a gente está evoluindo Então vamos lá E eu já fiz Então vamos lá Vai fazer o fundo Funciona como um pano Para você trabalhar O seu efeito madeira E funciona também Para você criar uma película Para gastar menos verniz E você vai ver Fez tudo isso E agora Flávio Esperou Passou Desculpa Passou com rolo de espuma alta Para entrar bem nos veios Ou então você vai ter que Fazer com uma trincha E esfregar Então eu fiz com rolo aqui Então você vai ver Que ficou muito rápido Logo na sequência É sequência Não precisa esperar secar Para fazer isso aqui Você tem duas opções Ó Essa pinturinha É nível Nível 2 Tá Nem o nível máximo Não Porque tem muita técnica legal Mas a gente vai ensinar aqui Um bem facinho Que é bem legal Fez o fundo De imediato De imediato Fiz o fundo A tinta está fresca Você vai ver aqui Você tem duas opções Você pode usar isso aqui V-Shane Que é muito barato Alguns chamam de betume Porque é de outra cor Mas isso aqui Tem de diversas cores Então você pode escolher A ilha em buia Só para fazer os manchados E é logo na sequência Tá Ou você pode usar O próprio pigmento marrom Tá Vou fazer aqui As duas Ó A calopsita Vou fazer aqui De duas maneiras Para que você veja Vou botar Até aqui mesmo Ó Vou botar aqui O nosso V-Shane Isso aqui gente Custa 10 reais É minha reca Você vai fazer Um esmanchadinho Tá Ó De um lado Para o outro Já dá para ver Só esse esmanchado Vamos fazer Essa tecnicazinha Flávia Esse aqui Corre Sem buia Tá Se eu pegar O verniz E já jogar aqui Já acabou Tá Eu estou te falando De verdade Então Eu já faço direto Na gamassa Com verniz Tá E fica Para mim Fica uma das coisas Mais bonitas Que tem Tá A única coisa Que você Ao invés de gastar Duas de mão de verniz Você vai gastar Três Tá Porque vai absorver A primeira camada Tá Ó Opção 1 Tá vendo Isso Antes de passar A verniz Se você Se você quiser Flávia Como é que é Com pigmento Com a tinta Tem que estar Fresca Porque tem que fazer Essa união Ela não pode Deixar secar Deixa eu ver Se eu tenho Uma vasilinha Aqui Aqui ó Vasilinha com água Você vai dar Dosadinha aqui De marrom Ó Fazer um marronzinho Legal Ó Galera Sai café com leite Não tem dificuldade Que eu te falei Você pode fazer Algo bonito E Gastando um pouco Né É que eu falo Para vocês Não tem essa Não Tem que mostrar Para vocês Que dá para fazer Algo top E gastando um pouco Não é questão de Ah Tem que ser desse jeito Aqui Porque não tem condição Financeira Não Não cai nessa Não Dá para você Fazer um negócio Legal Aqui ó Unindo Dá para ver É só isso aqui Mesmo Essas manchadas Aqui ó Ó Top Você vai usar V-Shine Que é isso aqui Você vai usar Isso né Para fazer Os sombreados Os tonsinho escuro Que você quer Show de bola Ou então O pigmento marrom O próprio pigmento marrom Você bota na água A tinta está úmida ainda Quando você passar Vai unificar com a tinta Então você pode Essa aqui é básica Flávio friso Não pinta o friso Né Acabou Efeito rústico Se tu pintar friso Vai borrar Não fica legal Então eu não faço Aqui ó Flávio Eu estou vendo o teu friso Você não pintou não Então o próprio verniz Me deu esse acabamento Tá Então isso é muito legal Fiz isso Passei Tanto o pigmento marrom Como também O V-Shine Que é esse produto aqui Que é muito barato Tem diversas cores Imogno canela Carvalho Mogueira Tem Marfim IP Você escolhe a cor que você quiser É isso que eu estou te falando E agora Esperei secar Duas horas Tá só usando o rio Já daqui a pouco Tá batendo aqui Hoje é sabadão Tô desde de manhã E o que é que você vai fazer Esperou secar Aí vem a sua escolha Que cor que você quer Pra esse fundo A gente geralmente Não usa mogno Tá Porque pro mogno A gente usa o tom Mais alaranjado de fundo Ok Esse aqui Tá vendo Dá uma luminosidade Na madeira Então você pode usar o que Embulha Você pode usar o canela Verniz Tá gente Você pode usar o nogueira Tá Isso tudo aí Eu tô te falando Baseado em tingidores Eu trabalho assim Eu não compro o verniz pronto Porque eu compro o incolor E eu prefiro pigmentar E criando as minhas cores Tá Essa cor aqui É a nogueira Tá Então Vocês vão ver a mistura aí Gente Sete horas e meia falando Dando uma aula Ficou muito simples Então vamos agora Pra aplicação do verniz Pra você ver Só passei duas demões Tá em processo de secagem Mas já está muito lindo Se você quiser menos brilho Adicione mais água raiz Tá Se você quiser mais brilho Do que isso Pra mim já tá ótimo Você vai botar aí Menos água raiz Tá Não se usa Parede brilhante De madeira Dentro de casa Tá Também não é usado Isso aí A gente aprende Depois que a gente conhece Grandes arquitetos Show de bola Tá secando E vamos aí Vamos pra aplicação do verniz E daqui a pouco E daqui a pouco Eu volto pra finalizar Amigos Vamos lá então Muito fácil Ó O que que você trabalha agora Aqui ó Tingidores de verniz Isso aqui é maravilha Pra quem faz efeito madeira Esse aqui é um nogueira É o que eu vou trabalhar Mas tem marfim Tem mogno Isso aqui é da mococa É da masa Então isso que eu tô te falando É algo muito top Então o que que eu faço Eu compro Ó Um verniz Triplo solar Tô usando na área externa Durabilidade muito maior Eu tenho aqui na minha casa Com mais de dois anos Tá em perfeito estado Então aqui ó Triplo solar Show de bola Esse aqui também é da masa Triplo filtro solar Tá Verniz marítimo Brilhante Tá Mas o que eu te falei Quando eu passar água raiz Vai dar uma quebrada Tá Quem vai fazer dentro de casa Não se usa Esse brilho intenso também Tá Então eu já tô te dando Uma dica aqui Se você né Pensa em ganhar dinheiro com isso E agora Flávio Agora a gente vai usar aqui ó Água raiz também da masa Tá muito top Vem de galãozinho Preço ótimo E vamos fazer mistura Mistura meio a meio Tá E Flávio E a cor Como que você usa Gente Eu doso com duas tampinhas Pra 500ml Eu pego a tampinha disso aqui ó E passo uma ogueira Tá Então Sempre trabalha assim 500ml Só que eu vou usar 250ml de água raiz 250ml de verniz E vou colocar duas tampinhas Dessa aqui tá Na primeira camada Valeu Então vou fazer a mistura aqui Daqui a pouco a gente volta Tá aqui meu amigão Ó Flávio Posso pintar com rolo Agora Diferente do que a gente fez No fundo né A gente tem que usar o pincel Tá Aconselhável que você use o pincel Pra entrar bem aqui nos veios Tá Se não tiver né Bem ressaltado assim Se você quiser Gente aqui ó Mistura Observe O verniz é de ótima qualidade Tá Na primeira camada Eu faço isso Tá Geralmente dou duas camadas E para Mexendo Primeiro ademão Vou mostrar pra vocês aqui Ó Olha que top Um tomzinho Show Não tá Escurão Observe como ele Vai secar Vou dar mais uma De mão tá Então primeiro a gente Deixa absorver Espera no mínimo Uma hora e meia De secagem tá Tá fazendo sol Aqui no Rio de Janeiro E vamos esperar Secar pra dar tá Vou pintar tudo aqui Ó Usei E não usei Então observe como que fica legal Olha o detalhe disso Show Aqui ó Dei umas corridinhas Tem que passar o pincel né Porque tem muito veio E é isso aí tá Então vamos lá Daqui a pouco eu volto Linda Agora você decide O que que é isso Você decide Gente Ficou um efeito madeira claro Olha que legal Ó Olha que top Claro Sem brilho Tá bem quebrado Por causa da água raiz Tá vendo Top Com esmanchado Com essombreado Dei uma de mão Agora a gente tem que passar Duas de mãos a três Aí fica a seu critério Mas o que que é importante Flávio Eu quero escurecer mais É só você aumentar a dosagem Se você tava colocando Aí duas tampinhas Pra 500ml Você vai colocar Três de nogueira E você diminui A água raiz Agora na segunda Tá Então na primeira A gente fez a película Certo Do verniz Colocamos 50 por 50 Metade água raiz Metade verniz Certo Duas tampinhas de nogueira Show Então agora Se você quiser mais escuro Você vai colocar Três tampinhas de nogueira E vai colocar Só 30% de água raiz Vai colocar 70% Gesso E 30% de água raiz Show de bola Porque agora é mais grosso Tá E aumenta a tampinha Eu achei uma cor Muito interessante Tá Tá bem bonito Pra vocês na imagem aí Não sei se tá um tom claro Tá vendo Tá bem legal E tá na primeira de mão Tá Ainda vou dar a segunda Só pra você ver Como é que trabalhar Com efeito madeira É fácil E algo bonito Olha o detalhe Disso aqui Olha os detalhes Olha os detalhes Pô gente Isso aqui é surreal Então é uma coisa Que dá pra você Ganhar dinheiro Dá pra você Sair na frente É isso aí Tá Então daqui a pouco A gente volta Pra dar a segunda de mão Galerinha vamos lá Ó Já tá maravilhoso né Você vê com um tom claro Bonito Isso aqui é muito legal Pra você decorar Você vê que não tem um brilho Então pode usar na área interna Tranquilo tá Isso aí é praticamente Uma regrinha E é isso aqui Só que só deu uma de mão Tô na área externa né Já se passaram duas horas Tá fazendo sol no rio O solzinho já vai bater aqui Então vou passar a segunda Flávio vamos lá Preste atenção Que isso aqui é a cerejinha do bolo Eu quero mais escuro Não gostei E agora Só você tonalizar mais Você não tava botando Duas tampinhas Do Fins de Dona Nogueira Uma coca Vai botar três Então é questão de seu gosto Flávio gostei Ou você mantém Ou você pode passar Até um icolor aqui só Então tudo isso Você tem que aprender A única coisa que não dá Se você puxar esse tom Ah Flávio queria mais claro Aí não dá Então por isso que eu te falei Na primeira camada Dose né Faça aí Um tom que dá pra você Depois trabalhar Porque não tem como Eu voltar pra trás Se tiver que voltar pra trás Eu vou ter que pintar De novo o fundo Tá bom E é isso aí E agora Eu não botei 50% De água ras na primeira Agora eu vou botar Só 30 Então agora Eu botei só 30% De água ras Que eu só dou duas camadas E acabou Não dou três Tá Então vamos lá Mostrar pra vocês aqui Mexendo aqui com o pigmento Tá Espalhando bem É isso aí Tira o excesso Trabalhar Agora poderia até usar O rolinho Mas é Ele não vai entrar Nos veios detalhadamente Tá Então a gente faz assim Show Vou botar de lado Flávio Quanto tempo eu tenho que aplicar o verniz Gente Isso é um triplo solar Eu tenho que ir em casa Com mais de dois anos Tá Então É uma coisa que você tem que falar Pra cliente É como se fosse pintura de casa Ó Daqui a dois anos Tem que vir aqui Reaplicar o verniz Tá Aí Só contratar de novo E mandar bala Galerinha É fácil ou não é Bonito ou não é É que eu te falei Se quisesse mais claro Mantinha aquela cor Né Botei mais uma tampinha Dei uma leve escurecida Tá vendo Pra você ver E é isso Fácil Não tem dificuldade Remete a madeira Não tive trabalho De fazer friso Não fiz né Muito detalhe Você vê que aqui Tem os manchados Né Então daqui ó Esse aqui ó Esse aqui ó Dá uma Remete realmente a madeira E daqui a pouco Falta um pouquinho Só pra secar Eu vou botar a foto No nosso Instagram Espero que vocês gostem Você que ama o canal Você que entende A proposta do canal Nos ajude compartilhando Tá E o telefone Da artesanal rolo Tá aqui Eu acho que vale muito a pena Lá tem diversos rolos Tem filete Tem pedra santomé Tem tijolinho Eu acho que vale a pena Tá Então Nosso canal hoje Não é só um canal Que tenha abençoado vidas Pessoas que não tem Condição financeira É também um canal Que tenha ajudado você A se tornar um profissional Efeitos decorativos Você pode trabalhar Com marmorato Porcelanato líquido Gesso 3D Tudo isso a gente ensina No canal Tá Então agora É só levantar a cabeça Respirar e acreditar E vir pra cima Que o Senhor te abençoe Nós somos a família Que se faz a que não paga Efeito madeira Top de linha Niveuzinho 2 Muito fácil Espero que vocês tenham gostado Um abraço E não se esqueça De se inscrever No nosso canal E no canal Elas na que se faz Que é um canal Muito top pra mulherada Valeu gente Um abraço